Você lembra do Diogo de Canguçu, que tem atrofia muscular espinhal? Pois então, no primeiro semestre ele esteve aqui em Brasília, numa comissão, a nosso convite para justamente saber da situação do medicamento que ele precisa. O Diogo, o Ministério da Saúde, incorporou hoje para atrofia muscular espinhal, tipo 2, tipo 3, o tratamento, mas existe um trâmite para que esse medicamento esteja disponível nos centros de referência. E a expectativa é a de 2019. Promessa é dívida e a promessa é cumprida aqui. Estou junto com o doutor Denis Araújo, que é secretário do Ministério de Saúde, e o prazo para que o medicamento estivesse no SUS é final de outubro, e a notícia é que hoje, nesta quarta-feira, o medicamento chega no Brasil. É isso mesmo, doutor? Doutor, deputado, menino de ouro, familiares, parentes do menino de ouro, nós estivemos aqui em junho desse ano, em momento em que lançamos a portaria do compartilhamento de risco, exatamente para que sinalizamos o acesso a esse tratamento. Agora, o medicamento chegando hoje, a partir da semana que vem, nós vamos receber o contato das famílias para fazer o agendamento e os locais de tratamento desse paciente nos centros de referência. No caso do menino de ouro, que já é acompanhado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um centro de excelência, profissionais de excelência na sua competência clínica. Nós vamos dar a continuidade ao tratamento dele agora a partir do SUS. Eu sei que ele já tomou cinco etapas, doses do tratamento, a etapa seguinte já prevista para fevereiro do ano que vem, já vai ser nesse conjunto de acompanhamento do Ministério da Saúde. Que além do acesso ao tratamento, agora de forma gratuita, porque disponibilizado pelo SUS, ele também vai ter todo o acompanhamento, todo o suporte que ele já tinha por parte do Hospital de Clínicas, e nosso monitoramento dos dados clínicos, da efetividade, da segurança, do tratamento, que é uma pesquisa importante para a gente, que é um modelo de compartilhamento de luz. Obrigado, doutor Denizar. Essa é uma vitória da família do Diogo, da dona Darlene, do seu Edson e de todos que participaram, se mobilizaram para ajudar o Diogo aí em Cambuçu. E nós, através do nosso mandato, conseguimos também colaborar com a vitória de todos nós. Legenda Adriana Zanotto